A equipe parou, pensou, fez a jogada, cruzamento, dominou na caixa com o Márcio, tentou de canhoça, apentou, bateu, guardou! Gol! Por aqui o Rodrigão, apentou novamente com o Falcão, olha só, cara de crime, tentou o chapéu, bateu, de recordo! Gol! E a nossa diferença é 3-3-7-6-0-0-48, casa mais brindes, expresse seus gostos, personalize suas ideias, atestou, bateu, guardou! Gol! E aí meu amigo, não dá né, não deu, olha só, de novo o Falcão foi desabado, o CK, e a positiva tomou distância, valença, apentou, bateu, guardou! Gol! Se atrapalhou o Falcão, meteu no leito das canetas, pode ser o decreto final, apentou, apentou, bateu, guardou! Gol! Foi derrubada a arbitragem, mandou seguir, bate a mão ali na bicuda, 2-3 para a equipe do Sorocaba, tomou distância, senta esse bom, bateu, guardou! Gol!